Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai começar contando uma história. A história é a seguinte. Um belo dia eu estava no meu celular, sem muito para fazer, e estava jogando um joguinho chamado 94%. A ideia desse jogo é a seguinte. Aparece uma frase, algum conceito, e você tem que dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa nisso, e você pode ir tentando várias vezes até você adivinhar todas as coisas que 94% das pessoas pensam quando houve aquela frase. E o que acontece é que uma das frases foi, é bom para você, mas você não gosta. E eu demorei muito para acertar, porque eu fiquei extremamente chocado com o que apareceu na cabeça das pessoas quando elas pensavam nesse conceito. Isso porque, como você pode ver na sua tela agora, 36% delas pensaram em legumes, 15% pensaram em exercícios, 6% pensaram em frutas e 2% pensaram em peixes. Ou seja, se você somar essas porcentagens, você vê que 59% das pessoas respondeu algo relacionado à saúde e estilo de vida. Daria 79% se você pensar em saúde associando a remédios. Mas, de toda forma, 6 em cada 10, praticamente, não gostam de hábitos que elas sabem que são saudáveis. Ou seja, o problema não é falta de informação. Não é que as pessoas pensam que legume faz mal, ou que peixes fazem mal, mas sim que elas não aplicam isso. E, então, isso acabou intrigando a gente. Se elas sabem, se elas têm esse conceito de que frutas, legumes, peixes fazem bem para a saúde, por que a saúde da população está cada vez pior e a gente está enfrentando essa crise de obesidade, síndrome metabólica e diabetes, tantas outras doenças? Foi, então, que a gente resolveu perguntar justamente isso nas mídias sociais e a gente recebeu respostas bem legais e interessantes, que você já vai ver. A Paula acredita que as pessoas sabem que faz bem, mas, mesmo assim, elas continuam esperando por uma fórmula mágica. E a gente concorda, elas realmente querem, só que é importante lembrar que essa fórmula mágica simplesmente não existe. Você precisa aplicar tempo e esforço para conseguir os seus resultados. Já a Fernanda Rossato argumenta que é muito mais fácil você simplesmente abrir um pacote de bolachas, por exemplo, do que cozinhar uma refeição saudável. E que é muito mais fácil e confortável você ficar no sofá vendo TV, do que ir à academia fazer exercício, levantar peso ou mesmo correr. Ou seja, segundo ela, o problema seria que as pessoas até podem ser que saibam o que é melhor, só que elas não querem sair da zona de conforto, não querem se esforçar para ter os resultados. E a LADNUTRE também vai nessa mesma direção e argumenta que as pessoas têm um pouco de preguiça de sair da zona de conforto. Já a Kitty Chris, ela acredita que a gente é mal acostumado pela indústria a comer coisa que nossas papilas gustativas amam e por isso a gente não gosta de comer frutas e verduras. Isso é verdade, muitas vezes o excesso de alimentos hiperpalatáveis, o ambiente que a gente vive hoje em dia cheio de alimentos ricos em gorduras, farinhas e açúcares, nos deixa mimados em termos de sabor, a ponto de esquecer que no caso da natureza, a fruta é um tipo de sobremesa, ela realmente é doce e você não precisa se encher de industrializados para isso. Agora o comentário da Fê Gonzaga, que está cursando nutrição, vai na mesma direção também da LADNUTRE e também da Fernanda Rossato. Ela também acredita que as pessoas acabam fazendo escolhas piores por praticidade mesmo, como por exemplo, simplesmente pegar um pedaço de pão, um pedaço de bolacha e não ir para a academia, não sair para fazer exercícios porque é mais fácil ficar no sofá. Só que ela adiciona um argumento bem interessante de que esses hábitos ruins, comer mal e não se exercitar, formam um ciclo vicioso. Por isso, justamente você vai ter mais preguiça comendo mal e não se exercitando e você não vai querer se exercitar e comer bem. Isso porque a gente acredita que alguém que se exercita e que come bem tem muito mais disposição e muito mais vontade de continuar com esses hábitos saudáveis, que também é um ciclo vicioso do bem. E a Erika Blanco simplesmente nunca teve o costume de comer esses alimentos, nem durante a infância e nem depois. E isso ressalta a importância de você se permitir experimentar outros tipos de alimentos para descobrir os sabores bons e os benefícios de saúde que eles podem trazer para você. Já a Vanessa argumenta que a praticidade de você conseguir ter alimentos embalados e já fracionados para você pode ser também um fator que contribui para as pessoas não quererem sair da zona de conforto. Por exemplo, é muito mais fácil você pegar e estocar alimentos que vêm embalados e que ficam nas prateleiras da sua casa do que estocar um monte de verdura e carne na sua geladeira, que são alimentos que estragam e requerem mais espaço para serem conservados. Então, segundo ela, isso daí também são fatores que contribuem para aquela questão do mau hábito, a questão das pessoas não quererem sair da zona de conforto, ou seja, por causa de tempo, às vezes por causa de dinheiro, porque é um pacote de bolacha super barato. Então, segundo ela, os três fatores para as pessoas não quererem sair da zona de conforto seriam a praticidade, o tempo manipulando os alimentos e mesmo o dinheiro, porque afinal é muito mais barato você comprar um pacote de bolacha bem vagabundo do que fazer uma refeição com legumes frescos, carnes frescas, apesar de que ovo é bem barato, né? Por outro lado, o comentário da Erika começou tocando num ponto de que realmente é multifatorial o fato de você não gostar de alguns alimentos. Porém, a gente tem que discordar dela na questão que ela fala do visual, que uma vitrine de doces é sempre mais atrativa do que um buffet de saladas. Como a gente pode ver aqui na imagem, um buffet de saladas pode ser bem bonito. Por outro lado, a gente sabe que para alguém que é acostumado com esse sabor doce, que adora doce, é realmente viciado em doce, realmente a vitrine de doces vai parecer mais atraente, não só por causa do visual, mas porque ver aquilo vai lembrar ela do sabor doce, que é um sabor que ela está viciado, vai lembrar ela do açúcar, que é um alimento que ela está viciada. Então, por isso, num primeiro momento, pode realmente a vitrine de doces parecer muito mais palatável do que a vitrine de saladas. Justamente porque a pessoa associa aquela vitrine de doces com a recompensa que ela obtém comendo o doce, e não apenas porque é esteticamente superior. Ela deu também o exemplo, por exemplo, de uma propaganda de um hambúrguer, de um hambúrguer bem bonito que ela viu no Facebook, e logo em seguida, ela acabou vendo uma foto que alguém postou em algum grupo, também no Facebook, de um prato com carne e um pouco de salada. E claro, a foto produzida do hambúrguer era muito mais bonita do que aquela foto que a pessoa tirou do seu pratinho. Aí entra a questão da produção da foto. A gente sabe que uma foto para uma propaganda é realmente muito mais bonita do que um hambúrguer tende a ser, na realidade, numa rede de fast food. E outra, a foto que a pessoa tirou num ambiente escuro, na correria do dia a dia, com certeza ficou menos produzida do que uma foto dos mesmos alimentos, vegetais e salada e carne, podem ficar se forem feitos por um chefe e uma equipe de fotografia competente. Então, são contextos diferentes. Não é porque um alimento é sempre mais feio e menos gostoso do que o outro. Pelo menos é isso que a gente acredita. E por fim, para finalizar, a Erika comentou que a praticidade poderia ser um problema e que ela tem uma solução muito boa para isso. Ela faz jejum. Ela conta que várias vezes ela não tem tempo de almoçar e não quer comer nenhum tipo de porcaria, que é rápido de comer. Então, ela simplesmente não come nada e passa o dia todo sem comer e vai comer só quando tem a oportunidade de fazer uma boa refeição saudável que vai dar saciedade para ela, que geralmente é no final do dia, no final do expediente. A Andra focou também na questão dos costumes, especialmente na educação das crianças, que estão em época de formação de bons costumes. E a Jupira mencionou que realmente pode não ser a coisa mais prazerosa do mundo sair para se desajustar quando você quer ficar deitado e comer salada com carne quando você quer comer um doce. Só que a gente também acredita que buscar a satisfação dos seus prazeres o tempo todo não é a melhor estratégia para o seu futuro em qualquer área da vida. Bom, agora concluindo e finalizando o vídeo, a gente queria agradecer todas as pessoas que comentaram. A gente nem colocou todas aqui, senão o vídeo ia ficar muito grande. Só que foi legal ter essa interação com o nosso público, ver que o pessoal realmente interagiu e deu várias respostas que são bem interessantes e que a gente concorda inteiramente, como você pode ver, a gente comentou em todas. Por outro lado, a gente acredita que realmente essa questão de hábito é muito difícil de ser mudada e o único jeito de mudar esses hábitos são com pequenas mudanças no seu dia. Por exemplo, conseguindo comer até saciedade e assim evitar um pouco comer doces, com o tempo você pode ter cada vez menos vontade de doces. Ou então, você pode ter o benefício psicológico do dia do lixo, de saber que sempre aos sábados é aquele dia de você comer doce, comer massas e seguir forte nos outros dias da semana sem sair da dieta. O jejum intermitente também pode ser uma ferramenta ótima para a questão da praticidade. E mais uma vez, é uma questão de hábito, seu corpo vai ter que se acostumar com isso. Então você pode ir aumentando aos poucos a quantidade de horas de jejum que você faz por dia, se esse for o seu caso. E a mesma coisa é válida para os exercícios. É melhor você ir começando aos poucos, por exemplo, saindo para caminhar duas vezes por semana e depois ir aumentando isso, ir para a academia uma vez por semana que seja e depois ir aumentando isso conforme você for pegando o gosto ou qualquer outro tipo de hábito que você já sabe que é saudável, mas que não faz por preguiça, por pensar nossa, vou ter que me exercitar todo dia, nossa, nunca mais vou poder comer doce. Você viu aqui em dois minutinhos eu já falei alternativas a essas questões que você pode começar a implementar a partir de agora. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente quis mostrar um pouco do ponto de vista dos leitores de por que a gente às vezes não gosta de algumas coisas que fazem bem para a gente e também mostrar algumas dicas agora no final de como começar a pegar gosto pelas coisas que vão te proporcionar uma maior saúde, uma maior disposição e uma maior qualidade de estilo de vida. Se você quer ver mais um vídeo onde a gente responde dúvidas dos leitores, então você vê aqui no cantinho da tela está aparecendo agora um vídeo onde a gente fala sobre três maneiras de você lidar com a vontade de doce, que é um tópico que apareceu bastante aqui. E também aqui embaixo tem um botão, um tanquinho bonito para você clicar e se inscrever no nosso canal. A gente fica por aqui, um forte abraço do Senhor Tanquinho!